Outra vez que eu retorno na estrada Além dos olhos de saudade me esperando Alguém que adossa as amarguras Igual as uvas mais maduras Sorriso alegre porque estou voltando Então os sonhos que reguei estando longe Crescem no abraço que só essa mulher tem E que feliz meu coração Inigualável sensação Será metade tão amada de outro alguém Ainda que existam tempestades Mudanças loucas infundadas do estilo Apenas sempre como um porto Meu melhor sonho, meu conforto O aconchego que me aquece contra o frio Só mesmo alguém com esse brilho nos olhos Vai me fazer envelhecer assim feliz O meu destino está traçado Com ela sempre ao meu lado Está escrito e é o que todo mundo diz Sempre ao meu lado É o que todo mundo diz Minha mulher Minha mulher Uma canção eu fiz pra ti Inspiração Trouxe nos versos o segredo da paixão Minha mulher Uma canção eu fiz pra ti Ainda que existam tempestades Mudanças loucas infundadas do estilo Apenas sempre como um porto Meu melhor sonho, meu conforto O aconchego que me aquece contra o frio Só mesmo alguém com esse brilho nos olhos Vai me fazer envelhecer assim feliz O meu destino está traçado Com ela sempre ao meu lado Está escrito e é o que todo mundo diz Sempre ao meu lado É o que todo mundo diz Minha mulher Uma canção eu fiz pra ti Inspiração Trouxe nos versos o segredo da paixão Minha mulher Uma canção eu fiz pra ti 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 Essa canção eu fiz pra ti Uma canção eu fiz pra ti A CIDADE NO BRASIL